Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu tô com o PS2 à venda, tô fazendo o vídeo dele aqui Estou testando um Resident Evil que tem esses códigos aqui Então eu vou apertar o Start, vocês logo percebam que o controle original funciona em 100% Só tá sem a borrachinha do analógico, mas o importante é o controle tá funcionando 100% Tem o Memory Card, ele não tem Save, mas a gente pode estar criando um aqui Pra que vocês já vejam o Memory Card também funcionando Tá aí o controle funcionando certinho, deixa ele só entrar no jogo lá, pra que eu mostre pra vocês Bom, eu tô sem o tripé, então vou tentar mostrar aqui os dois ao mesmo tempo Pra baixo, pra cima, funcionando tudo direitinho, ele vibrando de boa Então, acompanha aí o game 100%, né? O game tá funcionando 100%, sem travar, sem nada Leitor em perfeito estado Vou apertar o Select aqui, ó, aí pula a introdução Beleza? Vai ser difícil mostrar a tela e o controle ao mesmo tempo, mas eu vou dar uma inclinada aqui só pra tentar mostrar Então, ó, nós já temos a movimentação do personagem Analógico direito, analógico esquerdo Pra frente, pra baixo Aqui pra apertar na faca Esse aqui eu não lembro, o triângulo eu sei que é o mapa Aí tem Aqui pra mirar e atirar Beleza? Então É o controle que tá funcionando 100%, os jogos que estão funcionando 100% Deixa eu só Ver se eu consigo A setinha também tá funcionando tudo certinho Não só a setinha como o analógico também É melhor mostrar aqui, ó A setinha e o analógico Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Beleza? Então, tá aí Start Select Bom, vou testar aqui um outro game agora Só pra mostrar pra vocês que o game tá entrando de primeira Eu vou ligar aqui de novo com o Resident Evil Desbloqueado com Matrix, né Como sempre aí, um game de qualidade Como vocês podem ver, sempre entrando aí de primeira O console em muito bom estado E isso é a tela que a gente tava antes, né Dos códigos Bom Tirar aqui Esse aqui é o Resident Evil Eu vou deixar ele de lado aqui Eu não testei todos os jogos Mas eu acredito que todos os jogos estejam funcionando Deixa eu ver aqui como é que tá a qualidade deles A qualidade tá até aceitável Vou colocar aqui o God 2 pra gente dar um olhado também Vou apertar aqui, ó Dá pra ligar Vou dar uma afastadinha aqui pra mostrar pra vocês melhor Eu vou deixar ele de lado aqui, ó Peráto aqui, o start Of course New game By defeating Ares Kratos The once warped war And the new power of Olympus However, Kratos soon found himself alone on Olympus Shunned by his fellow gods Com o Kratos, eu não preciso, mas a palavra de deuses. Ele tinha encontrado uma nova família nos guerreiros de Sparta. Meu Senhor Kratos, eu não vejo a cidade aqui. Oh, a terra de Sparta. Meu Senhor Kratos, outra cidade está pronta para cair. Pelo menos todos vão saber a glória de Sparta. Como vocês podem ver, bem rodando lisinho. Eu preciso da sua proteção. Eu não preciso da sua proteção. Não se esqueça de eu que você fez o Deus da Sparta. Não se torne a sua mão em mim. Eu não tenho nada. Deixe-me me dar uma escolha. Tanto que eu testo o God of War nos Playstation também. Mas está aí, funcionando certinho. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu pretendo testar todos os jogos que acompanha. Para que vocês vejam que está tudo 100%. E a maioria não dá para pular a introdução. E a maioria não dá para pular a introdução. Eu 떡os! Eu replacing Add teachers! Eu faço! Eu faço! Eu vou ficar! Eu Agora sim vai começar A gameplay Então Quadrado Golpes fracos, golpes fortes Aqui pra agarrar Controle vibrando como vocês podem ver Golpes fortes, golpes fracos Os analógicos todos funcionando Certinho Colocar aqui assim mais ou menos Então Aqui ó Magia né Qual que é uma magia mesmo Qual que é uma magia aqui Pra defender Esse aqui eu não lembro o que faz Enfim Game certinho Deixa eu testar aqui um outro game agora Vixe Maria Acaba vibrando até Controle cair no chão Então vamos lá Testar aqui um outro rapidinho Só pra mostrar pra vocês Testar esse Monster Monster Hunter aqui Um Um Amém. Ah, é um game japonês. Bom, eu não faço ideia de que jogo seja. Bom, mas é isso aí. Como vocês puderam ver, também funcionando aí 100%. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí mais um PS2 à venda. Esse daí vai num valor de 200 reais. Então, acredito que esteja num valor bem acessível. É isso aí. Valeu e fui. Até o próximo vídeo.